Hospitalidade sem preconceito. O programa Porto Alegre LGBT ganhou adesão de mais um hotel, reforçando a iniciativa que colocou a capital gaúcha entre os sete destinos brasileiros amigáveis à comunidade gay. E na tarde de hoje, uma capacitação sobre boas práticas no atendimento aos hóspedes LGBTs marcou o ingresso do novo estabelecimento ao programa. O hotel tem uma decoração descolada, mas é preciso aqui também debater a diversidade sexual. Os funcionários do estabelecimento participam de um workshop para atender bem o público LGBT. A gente não recebe apenas um público de heterossexuais, enfim, isso é muito importante para a gente aprender a conviver, a dialogar, a viver no meio ambiente com o público. A capacitação é uma das iniciativas para que o estabelecimento integre o circuito gay-friendly no país. Valéria, que trabalha no local, diz que iniciativas como essa ajudam a diminuir o preconceito. Eu vejo isso como uma luz ao fim do túnel por uma esperança, né? Uma vontade de ambos os lados, uma vontade do empregador de querer ter esse funcionário que é qualificado muitas vezes, e da trans de poder se ver ali também nessa situação e ter a dignidade, tão falada dignidade. Qual é o grande diferencial? É o acolhimento. É como esse turista vai se sentir bem recebido, né? Por isso, identificamos que a principal estratégia seria preparar ainda melhor os serviços turísticos da cidade para receber esse público. Por enquanto, o programa da Prefeitura de Porto Alegre conta apenas com a adesão de três hotéis, mas a proposta é tornar a cidade um dos principais polos turísticos do Brasil para um público ávido por eventos culturais e de entretenimento. Esse hotel no centro de Porto Alegre, com mais de 50 anos de funcionamento, foi o primeiro estabelecimento da capital gaúcha a participar do curso de capacitação. Por exemplo, quando duas pessoas, dois hóspedes do mesmo sexo, chegam aqui na recepção do hotel e pedem um quarto com apenas uma cama e de casal, bom, os funcionários já estão treinados para receber bem o público. A Maria Cristina e a Kelly fizeram um workshop em novembro do ano passado. O casal vai ser bem recebido, tanto pelas camareiras, como o pessoal do restaurante, como os garçons, como os recepcionistas. O atendimento é único. E às vezes é preciso tu tomar o primeiro passo, ser o primeiro passo corajoso, ainda que sejamos uma entidade de 52 anos, com muita tradição, mas é por isso mesmo que é preciso que essas entidades deem o primeiro passo para que a gente acabe com situações que possam ser conflitantes com a nossa operação. Nós queremos receber bem todas as pessoas. Obrigada. 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 Obrigado.